Você sabia que existem dois tipos de clientes para todo o processo de consultoria? E que para cada tipo de cliente, você vai abordar de uma forma diferente e vai apresentar o seu serviço de uma forma diferente? Se você não sabia disso, primeiro, compartilhe esse vídeo, dá sua curtida, se inscreve no canal e vem comigo! É isso mesmo, existem dois tipos de clientes para todo o processo de consultoria e se você não conhece esses tipos de clientes, você pode errar nas suas abordagens, tá? O primeiro tipo de cliente é aquele que funciona, motivado pelo amor. O que é isso, Maiara? É aquele cliente que está buscando melhoria para o negócio dele, ele quer expandir, ele quer crescer. É aquele cliente que quer inovar, é aquele cliente que quer divulgar o negócio dele, que quer ser o melhor do bairro, ele está buscando melhorar em cada detalhe, ele quer ouvir o cliente, ele quer entender onde ele pode corrigir o que não está funcionando, ele está buscando melhoria contínua. Esse cliente existe sim, tá? Existem muitos donos de estabelecimentos que estão realmente focando na inovação, na diferenciação, em se destacar no mercado, em ser referência e eles procuram sim consultores que podem ajudar nesse sentido, trazendo melhorias, trazendo inovação. Ao abordar esse cliente você vai perceber que ele está muito aberto a ouvir críticas, a receber dicas, ele quer saber quais as novidades que tem no mercado e quanto mais soluções você apresenta para ele, mais ele se interessa pelo seu trabalho, mais ele quer ter você como um parceiro estratégico para ajudar ele nessas modificações, na inovação e ter esses resultados que ele está buscando para o negócio dele. E a gente tem um outro tipo de cliente, que é um cliente motivado pela dor. Ele só contrata um consultor quando ele percebe que ele tem um problema muito grande e que ele sozinho não consegue resolver. Então a vigilância sanitária passou lá e aí ele tem que resolver um monte de coisa em poucos dias porque ela deu um prazo pequeno para ele. Ou então ele está tendo desperdício, rotatividade de equipe, muita reclamação de cliente, ele não está ganhando dinheiro, ele está caminhando para o buraco, ele está desesperado e ele está buscando alguém que possa trazer um milagre, a luz no fim do túnel para o negócio dele, tá? Esse cliente, ele está muito machucado, ele está desmotivado, então ele não quer muito ouvir críticas, ele quer ouvir soluções. Na abordagem desse tipo de cliente, você vai ouvir mais do que falar. No cliente movido pelo amor, ele quer te ouvir. No cliente movido pela dor, ele quer falar, ele quer desabafar, ele quer uma solução, ele está desesperado. Então você vai ouvir esse cliente e você vai então apresentar para ele as soluções para todas essas dificuldades que ele te apresentou. Então é ele que vai te falar os principais problemas que ele tem e você não vai sair inventando um monte de solução para ele não. Você vai trazer soluções específicas para esses problemas que ele tem. Ele está querendo investir num consultor, mas para resolver problemas específicos. O nosso cliente movido pelo amor, ele está querendo que o consultor fale as novidades, as soluções, ele quer investir em tudo que o consultor tiver de melhoria, tá? Então são clientes diferentes, movidos por sentimentos diferentes e que vão exigir de você uma abordagem diferente. Então é super importante que na sua abordagem você sinta isso, para você saber como se comportar. Eu vou trazer novidade, tendência de mercado, eu vou trazer um monte de soluções para esse cliente de melhorias que ele pode aplicar ou eu vou escutar mais ele, entender. Vou ser até um psicólogo ali, acalmar ele e falar que tem formas de resolver isso e trazer soluções específicas para essas dores que esse cliente tem, tá? Então nós temos o amor e a dor. E você vai se deparar com esses dois tipos de clientes todos os dias aí nas suas abordagens, tá? Então saiba entender o cliente e saiba fazer a abordagem certa para cada tipo de cliente que você encontrar, tá bom? Gostou dessa dica? Então deixa o seu curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá aquela clicada lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho